Fala galera, beleza? Canal My PES na área E hoje galera, trazendo mais um vídeo do PES 2019 pra vocês Pois é, hoje vamos trazer novidades sobre a demo galera A data de lançamento, a data exata de lançamento da demo Muita gente já sabe, outras não sabem ainda, né? Então a gente vai estar trazendo pra vocês a data de lançamento Então você que já é inscrito, deixa aquele like Você que não vai estar esperando o que? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os novos vídeos Beleza? Vamos que vamos Tá aí galera, ó Notícia aí A demo foi confirmada dia 8 de agosto Pois é, dia 8 de agosto é a data de lançamento da demo Onde terá o Barcelona, o Schalke 04, Liverpool, Inter de Milão, Mila, Mônaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo Colo, Seleção Argentina e Seleção da França Seleção da França É a francesa aí, a seleção francesa É, ficou de fora aí, Corinthians, Seleção Brasileira, Boca Juniors, isso que eu lembro, né? E só foram confirmados os times e as seleções, tá galera? Não foram confirmados os estádios, que ainda não foram divulgados, mas em breve devemos ter informações sobre o Brasil, no Estanademo, Corinthians Fique calmos, isso é apenas uma opção de escolha mesmo da Konami Variar sempre é bom, né? Então galera, o que é que vocês acharam aí Dessa demo, dos times Deixem nos comentários, tá? O que vocês acharam Dos times escolhidos, das seleções E não fique triste não, porque Logo em breve aí a Konami vai estar anunciando os estádios Né? É... Pra que a gente possa De fato estar usufruindo E... E ver se realmente vai ser o que eles estão mostrando até agora Beleza? A galera aí do... Do Resenha do PES Do Grupo Resenha do PES Do Checkmate A turma aí da PESTubers Lembrando pessoal Entra no canal da Liga da PESTubers Vai estar aqui na descrição Pra que vocês possam estar acompanhando tudo sobre A temporada 2018-2019 da PESTubers Beleza? Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser Fui! 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 Amém.